Mas eu queria falar outra coisa sobre esse manifesto, Chico. Já foram mais de 1.500 ataques de hackers pra tentar derrubar esse manifesto. E aí, gente, por que eu tô querendo falar sobre isso? Porque quando vocês vão se convencer que esse é o governo, dá mentira. Esse governo, ele não pode com a verdade. A gente ontem falou do Ciro Nogueira, que ao ver esse manifesto, ele inventou uma mentira escabrosa, dizendo que os bancos estavam nisso porque eles estavam perdendo 40 bilhões de reais em receita por causa do fixo. 40 bilhões que nunca nem tiveram de receita com os TEDs e DOCs. Ou seja, e continuam tendo uma receita praticamente igual a que tinha antes. Uma mentira enorme. Mas essa é a maneira desse governo que você inventa uma mentira escabrosa pra esconder uma verdade. Ah, tem um manifesto enorme. O que a gente vai fazer? Vai correr atrás de fazer o nosso manifesto? Não. Vamos apagar esse manifesto. Vamos dizer que é mentira. Como? Entra lá, hackeia isso. Põe um nome de mentira. Arranja um jeito de sabotar isso. Por quê? Porque a gente não pode com a verdade. A gente não pode com a verdade. Ah, mas a pandemia, o Bolsonaro, ele atrasou a compra de vacinas, né? E o Bolsonaro fez com que no Brasil o número de pessoas que morressem fosse o maior de todas as grandes economias no mundo, né? Por 100 mil habitantes. Isso é um dado do Our World in Data, né? O que a gente faz? Faz o seguinte. Conta uma mentira. Diz que foram os governadores que fizeram isso. Diz que a gente comprou, sim, a vacina na hora. Mas não comprou, todo mundo sabe. Inventa, gasta dinheiro com isso. Ataca as pessoas. Cria um factóide maluco. Por quê? Porque a gente não pode com a verdade. Você pode ver que esse ataque dos hackers, ele é sintomático. E por que ele é sintomático? Porque ele mostra o que acontece desde o primeiro dia, desde a posse de Bolsonaro. Um governo de morte, um governo de tragédia, um governo de um desastre econômico e que, ao invés de buscar soluções para isso, o que ele faz? Ele busca criar uma realidade paralela. Realidade paralela, se você leva para o grego, paranoia. Então, é um governo paranoico que tenta colocar num grupo de pessoas uma paranoia de que é tudo uma teoria da conspiração, que existe ali interesses de grupos secretos que querem dominar tudo. Os grupos que querem dominar tudo no Brasil não são secretos. São os bancos, é a turma da Faria Lima, são os amigos do Paulo Guedes. Não tem nada de secreto. Não precisa ir para a teoria da conspiração nenhuma, não. Mas esse governo precisa da mentira. Ele precisa da paranoia. E quando você tem uma paranoia financiada por pessoas que têm muito poder, você acaba resultando numa seita. Então, esses ataques dos hackers a esse manifesto, que já tem quase 200 mil assinaturas em 48 horas, nem fez ainda 48 horas, é a prova cabal de que esse é o governo da mentira. Esse é um fake governo.